Fala, galera! Tudo bem com vocês? Venho aqui hoje nesse vídeo com um grande desafio. Fazer uma mala de 10 quilos com vários looks legais, estilosos e o mais importante, confortáveis. Eu separei alguns looks aqui, vou dar algumas dicas pra vocês pra ver se eu consigo bater esse desafio aí de ter vários looks para tirar fotos bem estilosas com poucas peças. Vamos lá? E olha que o inverno é mais difícil, hein, gente? Porque as peças são maiores, são casacos, mas eu vou dar conta. Eu vou mostrar pra vocês. A primeira dica, eu vou levar apenas brincos. Esse brinco aqui, ó, é da minha parceira Maria Amélia, da Deluxe Semijóias. Porque colares, anéis, pulseiras pra inverno, eles não aparecem tanto. Porque acabando a gente coloca luva, cachecol. Eu só vou levar brincos. Tenho mais algumas opções aqui pra vocês, ó, da Deluxe Semijóias. Esse já é mais pra noite. Aí temos os pequenininhos, né, pro dia a dia. E aqui temos aí, ó, algumas opções. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço das redes sociais da Maria Amélia pra vocês acompanharem. Gente, eu adoro as peças, os acessórios. E eu tô sempre de olho. Eu adoro delicadas, lindas, bem bonitas. Outra dica que eu vou dar pra vocês é levar meia calça. Se vocês colocarem saia, né, coloquem uma meia calça pra proteger do frio. E também essa meia calça, se o dia tiver muito frio, vocês podem colocar ela e depois uma calça jeans por cima pra segurar bem o vento e o frio. Aí aqui também tem aquelas blusinhas de meia que dá pra colocar por dentro, né, dessas outras blusinhas, que elas são bem coladinhas e elas esquentam bastante. Uma dica bem bacana é levar blusas que não amassem e ocupem pouco espaço, tá? Então, colocando uma blusinha de meia por baixo, coloca essa aqui, ó. Ela pode fazer isso aqui na mala e não amassa, ó, nos trincos. Vamos lá. Temos também opções pra mudar os looks, pra não parecer a mesma roupa, de cachecóis. Então, assim, você coloca, às vezes, a mesma roupa, jogou um cachecol, mudou o look. Também não podemos esquecer o quê? Das luvas, pra proteger as nossas mãos, claro. E também acessórios pra cabeça, pro cabelo, porque não ocupa muito espaço. E também protege as nossas orelhas de vento, de frio, assim como esse gorrinho aqui também, ó. Que bonitinho. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês uma dica também muito importante. É que as peças mais pesadas, eu já vou com elas no corpo. Ou seja, o casaco, o sapato, mais pesado, eu já vou com ela no corpo, pra não pesar na mala. Vamos lá? Eu vou mostrar alguns looks pra vocês. Vamos ver se eu consigo ajudar um pouquinho aí na mala de vocês de 10 quilos. Vamos lá. Então, ali estão os casacos, ó. Porque tem que ter casaco de frio, porque é uma mala de inverno. Provavelmente esse aqui vai no corpo, porque ele é mais pesado e aquele na mala. Tem também aqui umas opções de camisa e uma blusinha mais coladinha. Que provavelmente é aquela que vai no corpo. Então, vão ficar essas outras. E também o moletom aqui, ó. Que dá pra brincar bastante nos looks. Aqui, nós temos uma bolsa, né? Que eu preciso levar meus documentos, dinheiro, celular. E ela também vai compor aí o estilo dos looks que eu vou mostrar pra vocês já. Então, galera, essas são as peças que vão na minha mala. Provavelmente a calça jeans já vai no corpo, tá? Então, só fica pra mala. Saia e a calça preta. E também aqui a meia calça. Com relação aos calçados, eu escolhi três pra gente ir alternando aí nos looks. Provavelmente esse aqui vai no pé já e esses dois na mala. E essa bota aqui é bem legal. Ela tem um saltinho baixo, ó. E ela é de tecido. Então, assim, ela não ocupa muito espaço na mala. E ela dá pra ser usada nos looks da noite. Então, também vou levar esses acessórios aqui, ó. Dois cachecóis. A luva ali, que eu já mostrei pra vocês. O gorro, a faixa, né? A tiara pra proteger a orelha. E também o chapéuzinho. Temos o cinto pra dar uma diferenciada em alguns looks, né? E também aqui os acessórios, os brincos da Deluxe R Joias. E tudo isso, galera, tem que caber dentro dessa malinha aqui de 10 quilos. Bem compacta, mais leve. E também é uma forma de economizar. Porque uma mala de 10 quilos é mais barata do que aquelas de 21 ou 23 quilos, né? Então, bora começar a misturar todas essas peças com muito estilo e conforto. Vem comigo! Tchau, tchau! 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 Ufa, gente! Cansei, hein? Mas espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, dando algumas ideias de looks bem bacanas pra sua viagem de inverno e também fazer o quê? Uma mala compacta pra não ficar carregando peso aí por esse mundão afora. Muito obrigada por me acompanharem aqui. E agora eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu tenho preparado com muito carinho pra vocês, tá certo? Encontro vocês onde? No próximo destino. Um grande beijo e até lá. Tchau!